Bom dia, queridos! Para você que é ariano, inscritos aqui no canal Luz, muito obrigada pela tua companhia todas as manhãs. Mais uma leitura na energia geral de Ares, elemento fogo, e por sinal é o meu ascendente. Se essa leitura não for o suficiente para você, se você precisa de um direcionamento, saber o que está obscuro, o que está escondido, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, ok, queridos? E a gente começa assim, a nossa mensagem a partir de agora, que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Queridos, às vezes eu pergunto assim, o que seria de nós sem a misericórdia divina? Nada. A gente já teria explodido, sumido do planeta, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos mantém de pé. Nos dando saúde, nos sustentando, claro que é com muita luta, viver não é fácil, mas eu tenho certeza que Deus é maior em nossas vidas. Três acontecimentos importantes que virão na tua vida dentro das próximas horas. Você vai receber uma boa notícia, o teu coração se alegrará, vocês terão uma grande vitória. Alguma coisa recomeça a partir daqui, é como se um novo ciclo se iniciasse, um peso muito grande fosse tirado das tuas costas. Eu sei que tu tem enfrentado diversas situações difíceis, mas aqui diz que haverá estabilidade e que a fase difícil ficará pra trás. Amém, arianos? Vamos dar início à nossa mensagem, vamos ver o que tem pra nós nessa manhã de sábado, hoje, dia 27 de abril. Ok? Vamos lá. Aqui diz que há uma tristeza no coração, a ansiedade, ela te domina. Então, pela lei natural das coisas, eu preciso plantar, preciso regar e pra eu chegar até o momento da colheita. Mas pra eu chegar no momento da colheita, há um processo, né? Há todo um processo, eu tenho que ter paciência pra que os frutos venham render. Tu tem colocado na tua vida pessoas que não merecem caminhar contigo, mas infelizmente tu não tem percebido isso. É como se a área tivesse uma necessidade de ter alguém, há uma carência afetiva. Mesmo você sabendo que essas pessoas não são aquilo que você gostaria, mas mesmo assim tu está ali, né? Tendo a necessidade de ter essas pessoas. Setor financeiro, teus caminhos estão abertos. Aqui diz que vocês receberão uma boa notícia. As coisas estarão estabilizadas no setor financeiro. Vem dinheiro inesperado aí pra áreas. Amém. Já no amoroso, tu precisa ser mais maleável. Aqui fala sobre um radicalismo, uma falta de flexibilidade. A gente, às vezes, gente, caminhar a dois é dificuldade. É fácil. Agora, caminhar a dois é difícil. Não é fácil. E pra nós, mulheres, eu acredito que seja mais difícil ainda. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu acredito que nós, mulheres, temos que abrir mão e a gente carrega a responsabilidade maior sobre os nossos ombros. E aqui diz que Ares tem focado muito no seu financeiro, mas o amoroso, a vida tem um fracasso. E tudo tem que andar com equilíbrio, porque eu posso ser uma mulher bem-sucedida, mas se eu não tiver alguém pra caminhar comigo, um dia isso vai fazer falta. Queridos, Deus, ele não fez o homem pra caminhar sozinho. Entende? Então, assim, há um pouco de radicalismo em relação a tudo que tu vem vivendo, a tudo que tu tem, as pessoas que tu tem colocado a uma certa impaciência. Como que eu vou caminhar ao lado de alguém e eu vou... Na verdade, hoje, as pessoas já casam já pensando na separação. Se não der certo, eu me separo. E os casamentos, eles estão mais instantâneos do que nunca. Daqui uns dias, vocês vão perceber que é raro as pessoas se casarem. As pessoas já não, né? Então, assim, aqui falta paciência da tua parte e flexibilidade também em relação aos teus relacionamentos. Ah, Mila, eu não aguento muita coisa de homem. Eu concordo, mas a gente precisa ser sábio. Precisa ter sabedoria. Você também vai resolver um mal-entendido que você tem com alguém e que não é de agora. Você tem um mal-entendido com essa pessoa e vai chegar o dia de vocês conversarem. Talvez você não goste do que você vai ouvir. Talvez lá no passado, você falou e essa pessoa ficou calada ou calado. Mas eu tenho certeza que o que vem por ali, você não vai gostar de ouvir. Há uma maneira... Eu sinto, assim, que Ares é uma pessoa muito abençoada e que as coisas vêm com muita facilidade. Eu acredito que Ares usufrui de muitas bênçãos, até porque carrega um coração generoso. É uma qualidade de Ares. Ares não tem nada nas mãos. Ou Ares ama muito ou não ama. Mas quando tu ama, tu protege, tu ajuda, enfim. Só que aqui fala sobre bênçãos. Ares é abençoada, as coisas vêm com facilidade. Eu acredito que é a lei do retorno. Tu dá e tu recebe. Mas há um descontrole total. Tu ganha, tu gasta. E aí tu não tem equilíbrio por falta dessa consciência. Que tu precisa ser equilibrado no setor financeiro. Que as coisas só vão fluir a partir do momento que tu tomar essa consciência. Porque a gente precisa, queridos, tudo é com muita decência. Eu sou abençoado. Mas eu ajo segundo as minhas emoções. Eu não tenho clareza de pensamento. Enquanto eu não tiver clareza de pensamento, eu vou ficar na escassez. Eu sou uma pessoa abençoada, mas eu gasto tudo o que eu tenho. Eu espero que você tenha entendido aí o que eu quis dizer. Há uma busca por equilíbrio, mas é trabalhoso manter equilibrado. Eu acredito que vocês se mantêm equilibrados. Vocês têm até consciência de que vocês precisam adotar aí uma nova postura. Ok? Mas aqui diz que é trabalhoso se manter equilibrado. Você manter equilibrado, digamos, dois dias da semana e o resto tudo desequilibrado. É momentaneamente. Tudo que a Ares vai fazer é dessa maneira. Então, assim, é claro que toda a sua regra tem a sua exceção. Tem arianos que é diferente? Tem, dependendo do decanato. Eu sou escorpião. Sou dia 24 de outubro. Eu tenho uma irmã que é do dia 12 de novembro. Não tem nada a ver comigo, porque ela já é lá do último decanato. Eu sou escorpião na nata. Todo defeito ali de escorpião parece assim que é um negócio. Eu tenho. E o dobro. Então, assim, é claro que Ares, ele tem o primeiro decanato, o segundo, o terceiro decanato. Quanto mais próximo tu tá da Ares, né? Mais tu tem de Ares. Então, vamos lá. Aqui diz que Ares, ele não mantém foco. Tá? Tô falando primeiro decanato. Tu não tem foco. Tu começa, tu não termina. Tu desanima, tu perde o foco com muita facilidade. Tu começa uma dieta agora, daqui a pouco tu come o dobro do que tu não comeu naqueles dias. Tu começa um curso, tu não termina aquele curso. Ou tu não executa o que tu aprendeu naquele curso. E isso é fracasso. Enquanto a gente se comportar dessa maneira, Ares, não vai haver sucesso. Aqui diz que o principal, a mudança, é dentro de ti. Tu quer um grande amor, mas tu não consegue se modificar. Tu não consegue mudar a tua maneira de ser. E aqui diz que Ares não é uma pessoa maleável, não é uma pessoa fácil de lidar, não é uma pessoa paciente, não é uma pessoa flexível. Vai ler a essência do amor, que você vai entender muita coisa. O amor, querido, ele acrescenta, ele é flexível, ele é paciente. Ok? Há um certo cansaço. Ares quer triunfar sobre as dificuldades, há um armazenamento de sentimentos negativos, Ares não consegue ser diferente. Mas Ares precisa, necessita. E aí tu entra naquele processo de rodar em círculos. Aí tu começa a focar no teu financeiro, no financeiro beleza, as coisas estão fluindo. Mas no amoroso há um declínio, há um desequilíbrio grande e não há felicidade. Então assim, eu acredito que tudo em nossas vidas tem que ter muito equilíbrio. O amoroso, o financeiro e o familiar também. Quanto menos tu falar, melhor. Quanto menos tu falar, melhor. As pessoas não irão te ajudar. Mas vocês já perceberam que as pessoas que tentam divulgar... Gente, eu não acredito em nada que eu vejo na internet. Não acredito. Tipo assim, pessoas que estão ali mostrando... Tu come uma coisa, tira uma foto. Toma um café, tira uma foto. Ganha um negócio, tira uma foto. Quer mostrar uma prosperidade. E só ele mesmo acredita que aquilo ali é uma prosperidade. Tá devendo mais do que tudo. Não tá com o nome sujo na praça. Não tem um dinheiro num real furado no banco. E aí, mas tá mostrando ali felicidade. Você pode observar, a pessoa que ela tem condição mesmo financeira, ela nem faz questão de estar exibindo nada não. Então assim, aqui fala sobre a falsa prosperidade, onde tu atrai olhares de pessoas que até atrapalham tu chegar nessa prosperidade que tu deseja, que tu quer. E que tu roda também em relação a isso em círculos fracassados. Pra conseguir a mudança, é necessário colocar uma nova estrutura, se reestruturar. Mas eu acredito que essa nova estrutura tem que ser de dentro pra fora. Tu tem agido segundo as emoções, de forma incoerente, tentando mudar, mas de uma maneira errada. Porque a mudança principal tem que ser de dentro pra fora. A familiar é uma impaciência muito grande. Fora de casa, a Ares é um bom amigo, mas dentro de casa ninguém suporta. Conheço pessoas assim, que na rua é a melhor pessoa de você lidar. Mas dentro de casa é o dono da razão, julga as pessoas, é impaciente. Queridos, todos nós temos defeito. Eu costumo falar pras minhas filhas o seguinte, eu digo, se a gente for focar só no defeito das pessoas, a gente não fala com ninguém, porque a gente também é cheio de defeito. Então, eu acredito que tem muita coisa que a gente vale sim, apenas a gente passar por cima. Aprender a dar o direito das pessoas a serem como são queridos. Cada um é responsável pelo que faz, pelo que sente, e a gente não tem nada a ver com isso. Então, vamos aprender a conviver com as pessoas da maneira que elas são. Vamos dar o direito delas a serem como elas são e a nós dar o dever de melhorar. Aqui fala sobre a tua inocência em relação a fechar ciclos. Você fecha ciclos, mas de maneira ilusória, de maneira mentirosa. Você fecha ciclos, digamos, agora Ares decide fazer uma faculdade. Aí ele já planeja faculdade, pós-graduação. Mas na prática não é bem assim. Na teoria, tu chega longe. Na prática, tu estagna no meio do caminho. Há muita fala e pouca ação. Então, a gente precisa focar. Aqui tem gente também que não tem cuidado da sua saúde. Tem pessoas que têm se deixado ou deixado correr solto e o negócio está se aprofundando. Tem gente aqui com a saúde agravada e problema sério de saúde. Mas está deixando o normalismo. Eu quero te dizer que vida só é uma. Ok? Aqui diz que no amoroso, tu tenta fingir uma falsa felicidade. Tu sempre coloca as tuas expectativas no lugar errado. Outra coisa que eu vou te dizer que veio aqui na minha cabeça. O homem que quiser namorar contigo, independente da idade que tu tem, e ele não faz questão de conhecer a tua família, esse homem não quer nada sério contigo. Por quê? Porque o homem que entra na tua vida, ou a mulher que entra na tua vida, e que ele quer viver uma vida séria contigo, a primeira coisa que ele quer saber é de onde tu veio. Quais são os teus princípios, a maneira que tu foi criada, quem é o teu pai, quem é a tua mãe. Mas um cara que não faz questão, tu pode ter certeza que tu não vai ser feliz ao lado dessa pessoa. Ok? Aqui diz que tu tem se posicionado de uma forma errada, e que tu precisa ver a verdade. Passou da hora de Ares abandonar algumas situações e algumas pessoas também. Tu se segura em sentimentos mentirosos. Ou seja, Ares vem mentindo pra si mesmo o tempo inteiro. Buscam a paz, mas não tem paz. E eu vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia pra você. Obrigada, queridos, pela tua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.